Samba Bora Karina Samba Bateu aqui na porta Pra nos pedir socorro Ele quer subir ao morro de novo Quer pegar pelo pé essa negra que roda Segurar pela mão a criança que chora Por isso minha mãe, nossa Conceição Para e vem ouvir o morro inspiração Conceição, rainha Olhe bem pra cá Porque os surdos dão sinal que vão falar Cadê vocês? Quero ouvir Queremos é prevalecer A raiz do samba no ar Cicatriz que não quer parar Beleza é mistura de cor Ver o samba e recuar Nas radeiras do morro Samba Bateu aqui na porta Pra nos pedir socorro Ele quer subir ao morro de novo Quer pegar pelo pé essa negra que roda Segurar pela mão a criança que chora Por isso minha mãe Por isso minha mãe, olha e vem pra cá Para e vem ouvir o morro inspiração Conceição, rainha Olhe bem pra cá Porque os surdos dão sinal que vão falar Queremos é prevalecer A raiz do samba no ar Cicatriz que não quer parar Beleza é mistura de cor Ver o samba e recuar Nas radeiras do morro Ver o samba e recuar Nas radeiras do morro E ver o samba e recuar Nas radeiras do morro Ver o samba e recuar Nas radeiras do morro Eu sou apaixonada por essa música